... no desempenho e vira essa chave de não ganhar fora de casa. Mas tu não confia no Grêmio? Eu confio muito, eu confio no Grêmio. Eu confio, tu não vai dizer o que eu não disse. Não confia, não confia. Tu não vai dizer o que eu não disse. Jogo difícil contra um time. Tu não vai dizer. Jogo difícil contra um time virtualmente abelado. Não vai dizer o que eu não disse. Eu estou tão dizendo agora, aqui olhando para o seu olho, telespectador. Com coragem. Eu confio no Grêmio. Eu confio. E o Grêmio vai ganhar do América. Não diga o que eu não disse. O Diogo, mas é que eu agora, levando em consideração até o...